O Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais. A intenção é atender e monitorar animais vítimas de atropelamentos ou queimadas nos seis biomas do país e evitar a perda da biodiversidade da fauna brasileira. E ainda neste mês, deve ser inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha na cidade de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Depois de uma ventania em Bonito, Mato Grosso do Sul, esses filhotes caíram do ninho. Eles são da espécie jandaia, uma ave silvestre. Foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e vão receber cuidados até poderem voltar para a natureza. Incêndios florestais, desmatamentos e atropelamentos em rodovias, situações de risco e vulnerabilidade para os animais. E para cuidar deles, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, que será implementado nos seis biomas brasileiros. Serão instaladas bases em pontos estratégicos no país, com pessoal treinado e equipamentos específicos para resgate e assistência. Quais seriam essas ações a serem coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente? Ações de afugentamento da fauna silvestre, ações de resgate, propriamente dito, ações de atendimento médico veterinário emergencial, ações de assistencialismo à fauna silvestre. Para colocar essas atividades em prática, serão feitos acordos e parcerias com as secretarias estaduais de meio ambiente, com as polícias militares, organizações não governamentais e com a iniciativa privada. E no Mato Grosso do Sul, será inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na rodovia que liga o Estado ao Espírito Santo. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.300 animais silvestres foram capturados pela Polícia Ambiental Sul-Mato Grossense. Orientamos que não se aproxime destes animais, não estresse os animais, porque você estará em perigo. Chame a Polícia Militar Ambiental que iremos fazer todo o trabalho técnico que nos é peculiar. Mato Grosso do Sul-Mato Grossense.